Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui, e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, nós vamos estar construindo um menu, uma tela de menu interativa para o jogo de vocês. Vou fazer algo bem parecido, bem inspirado do que eu utilizei no Stranded. Então, eu estou aqui com um projeto vazio, as configurações desse projeto são 1280x720 de resolução, foi a única coisa que eu mudei, e eu adicionei uma pasta com o arquivo de fonte que eu vou estar utilizando. Vou estar deixando o link aí do arquivo da fonte para caso alguém queira utilizar dessa mesma que eu estou usando. A primeira coisa que eu vou fazer em uma cena vazia é criar um objeto de interface representado pela cor verde, porque os objetos de interface são os objetos utilizados para a criação de telas, para a criação de menus no geral. Então, essa minha user interface eu vou estar chamando de menu, com o Ctrl S eu já vou estar salvando, vou criar a pasta de interface, dentro da pasta de interface eu vou criar a pasta main menu, e aqui dentro de main menu eu vou estar salvando menu.tc. Agora, para adicionar um fundo, um background, eu vou estar adicionando um color rect, vou estar utilizando apenas de objetos nativos da engine, e desse arquivo de fonte para dar um cham a isso. Esse color rect eu vou estar chamando de background, e a sua ancoragem vai ser full rect para ele pegar a tela inteira. Agora, aqui em cor, eu vou buscar uma cor intermediária próximo ao roxo, mais ou menos essa cor aqui, vou estar arredondando, e eu vou estar diminuindo um pouco o alfa para ele estar pegando também do cinza. Com isso, nós já temos um background, uma cor de fundo, e todos os outros objetos vão ficar abaixo do background, porque, por exemplo, eu vou adicionar uma label, que vai ser o título, title. Aqui em label settings, eu vou especificar essa minha fonte, e eu vou passar o título, eu vou estar utilizando de stranded mesmo. Se eu passar essa fonte para cima de background, vocês podem ver que ela ficou um pouco transparente, porque o background, ele está com o seu alfa baixo, mas se ele estivesse 100%, não daria para ver esse fundo. Então, todos os objetos precisam estar abaixo do background, na cena, para que eles fiquem 100% visíveis. Esse stranded aqui, eu vou estar dando um tamanho de 96, para ele ficar bem grande. E aqui em outline, na verdade, aqui em sombra, eu vou estar passando uma sombra de tamanho 4. E em offset, eu vou zerar o X, e vou passar 4 em Y. Agora, aqui na cor, eu vou colocar 100%. As minhas sombras, eu costumo utilizar desse jeito aqui, 100% para baixo, sem um offset à direita ou à esquerda, como se a luz estivesse de cima para baixo. Esse título eu vou estar centralizando na tela. Eu gosto de deixar o título sempre no centro. E, além do título, nós vamos precisar de diversos botões. Cada botão com a sua funcionalidade única. Então, eu vou estar criando um container, na vertical, que vai ser o buttons container. E esse container, ele vai precisar de diversos botões. O primeiro botão vai ser o botão de new game. E aqui eu vou estar passando novo jogo. Como vocês podem ver, o botão de novo jogo, ele está com a fonte nativa da Godot. Para mudar a fonte desses botões, nós podemos vir aqui em Firm Overrides, Fontes, e aqui eu vou carregar o meu arquivo de fonte. Além de carregar um novo arquivo de fonte, eu vou mudar o tamanho aqui por padrão de 16 pixels. Vou estar passando ou 48, ou 32. Vou estar utilizando de 32 para não ficar muito grande. E além disso, se eu rodar, dá para ver que ele tem essa textura, mas se eu clicar, ele vai e fica com esse contorno. E eu não quero que ele tenha nenhuma dessas texturas. Eu quero que seja apenas um botão sem uma textura de fundo. Então, para tirar a textura de fundo, é só marcar essa opção Flat. Só que mesmo marcando essa opção, ao clicar, ele ainda fica com esse contorno aqui. Então, para retirar esse contorno, nós vamos ir em Firm Overrides, Styles, e o Focus aqui que está como Empty, nós vamos marcar New Style Box Empty. Então, agora, quando a caixa estiver pressionada, ele não vai ficar mais com aquele contorno. Só que o botão do jeito que ficou, ele ficou sem nenhum feedback de que ele está sendo clicado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar em Firm Overrides, vou vir em Cores, a cor da fonte vai ser branco, por padrão, a cor do botão pressionado vai ser preto, e a cor do botão, quando o mouse estiver em cima, vai ser amarelo. Eu costumo utilizar amarelo, vocês podem utilizar da cor que vocês bem entenderem. Com isso, ao passar o mouse em cima, e clicar, agora eu tenho um feedback diferente para esse meu botão. E com esse meu primeiro botão criado, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Node, Inspector, Node, Grupos, e vou estar adicionando esse botão ao grupo Button. Além disso, eu vou estar adicionando uma label, que vai ser a sombra do botão, Shadow, e essa sombra vai ter as mesmas propriedades do botão. 32 pixels de tamanho, vai utilizar da mesma fonte, e é só eu passar o mesmo nome, Novo, Jogo. Vou centralizar no botão, agora elas estão no mesmo canto, vou shiftar com o Movie Mode, dois pixels para baixo, e aqui na cor, eu vou passar preto. Aqui no caso, ficou na frente. É um tipo de estilo, é um estilo bonito, só que a sombra, eu gosto de deixar na parte de baixo da letra. Aqui seria como se fosse um outline. Então, para passar essa sombra para trás desse texto, nós vamos vir aqui em Visibilidade, e marcar a opção Show Behind Parent. Dessa forma, ele vai estar sendo desenhado atrás do seu objeto principal. Com esse primeiro botão criado, eu só preciso duplicar ele com o CTRL D e criar os outros botões. Esse aqui vai ser o Continue, Continuar, Continuar, e aqui no caso, eu vou estar deixando eles sempre centralizados, e arrastando um pouco para baixo. O alinhamento do texto vai ser para a esquerda, esquerda, centro, esse aqui também vai ser para a esquerda, esse aqui já está no cut certo, só esse aqui que eu preciso agora centralizar e passar dois pixels para baixo. E um outro botão que eu quero ter é um botão de sair, Quit, sair, e aqui, sair. Com os três botões criados, eu vou estar selecionando o Buttons Container, vou vir na ancoragem e vou ancorar ele na parte inferior à esquerda, e vou dar uma pequena margem de 16 pixels, então aqui em posição eu vou estar passando 16, e aqui eu vou estar subtraindo 16 pixels. Com isso, nós já temos todos os nossos botões interativos, eles só não fazem nada, mas já dá para ver que tem todo um feedback. Outra coisa que eu costumo adicionar, eu vou duplicar essa sombra, vou estar passando aqui para o menu a versão do jogo, Version, vou estar passando aqui, versão 1.0. Essa versão eu vou estar ancorando no canto inferior direito, e eu vou estar passando também 16 pixels de offset, então, menos 16 e menos 16. Agora que nós já temos a estrutura base da nossa cena, nós podemos partir para o código, e o código dessa cena é bem simples, eu vou estar criando um código para ele, que vai ser menu.gd, vou estar definindo inicialmente o nome de classe, menu, main menu, vou estar criando a função ready, que vai ser a primeira função a ser chamada quando esse objeto for carregado no nosso jogo, e o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar cada um desses botões por meio do grupo button, e vou conectar o sinal de pressionado deles, para tratar todos eles na mesma função, então para cada botão em get tree .get nodes in group, acessar todos os nós do grupo botão, se eu printar para vocês o botão aqui, vocês vão ver que ao rodar ele vai estar me retornando os meus três botões, new game, continue e quit, então eu vou conectar o sinal de pressionado desses botões, button.presset.connect, na função onbutton.presset, lembrando que essa função eu que estou definindo, pode ser o nome que vocês bem entenderem, e o argumento dessa função que é o ponto bind, vai ser o próprio botão, onbutton.presset, button, que vai ser um botão, e eu vou dar um match no button.name, eu vou tratar o botão baseado no seu nome, que no caso são os nomes, new game, continue, e quit. Caso seja o botão de new game, ele vai carregar a cena de novo jogo, então eu vou rapidamente criar uma cena de nível, level, ctrl s, vou estar salvando na raiz mesmo com o nome de level, agora eu vou clicar com o botão direito e copiar o path, caso ele pressione o new game, eu vou mudar para essa cena de nível, get tree.change scene to file, e entre aspas, eu especifico esse caminho, o botão de continue, ele vai ser parecido, só que eu vou carregar um novo nível, que vai ser o level loaded, então eu vou criar uma nova cena, level loaded, e para diferenciar esses dois níveis, eu vou estar adicionando uma label aqui, essa label, eu vou estar centralizando na tela, centro com centro, nível, carregar, vou estar definindo um tamanho de 80 pixels para ficar bem no meio da tela, e agora, aqui no seu transform, eu vou estar passando um tamanho de 1280, menos 566, dividido por 2, 720, menos 97, dividido por 2, assim ele fica centralizado, e aqui em level, eu não vou passar nada, porque vocês vão ver que quando eu mudar de cena, ele vai mudar para essa cena em si, e caso ele pressione o botão de quit, ele vai sair, então vai ser get3.quit, com esse código configurado, se eu executar o menu e pressionar o botão de sair, ele fecha o jogo, se eu pressionar o botão de continuar, ele vai carregar o meu nível, se eu pressionar o botão de novo jogo, ele vai e carrega a cena de novo jogo, e como que vocês podem fazer para deixar esse botão de continuar interativo, ou seja, ele só funcionar caso a pessoa tenha um sistema de save, como eu não tenho um sistema de save, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que vai ser para representar se o usuário tem um save ou não, has save, vai ser um booleano e por padrão vai ter o valor de falso, aqui na função ready, eu vou verificar, caso o has save seja igual a falso, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o botão de continue e eu vou dar um ponto disabled, dessa forma, eu vou estar desabilitando o botão, e quando o botão fica desabilitado, por padrão, ele já muda de cor, dá para ver que ele ficou com uma coloração mais cinza, e ele ainda ficou com a sombra, seria interessante se eu tirasse a sombra, então vou chamar a sombra ponto raiz, então, dessa forma, é para simular que nós não temos um save, caso vocês tenham um sistema de save, seria como se essa variável fosse verdadeira, então ao carregar o jogo, o continuar estaria habilitado e vocês poderiam carregar uma nova cena no projeto de vocês, uma cena já pré-carregada antes. Era isso para esse vídeo, pessoal, lembrando de deixar o like se inscrever e deixar um comentário na descrição, vai estar ajudando bastante na divulgação, lembrando que todos os links das minhas redes sociais, do meu servidor do Discord, dos meus cursos com desconto e do Stranded, vocês encontram na minha Linktree que vai estar sempre na descrição. Era isso para esse vídeo, forte abraço e até a próxima. Valeu!